E então a mãe colocou o bebê Moisés numa cesta e o mandou o rio abaixo. Por quê? Talvez ele tenha chorado a noite toda e a mãe e o pai dele precisassem de um tempo. E talvez a avó estivesse na cidade pra ajudar, mas tenha ido pra cama cedo por causa do jet lag após voar de Dallas. Ela fez isso, pois o faraó a mandou matar os bebês do sexo masculino. Isso tá na Bíblia? Está. E a mamãe não me deixa ler de Blume. Sheila, a grande mudou minha vida. De volta a Moisés. Ele foi encontrado pela filha do faraó e conduziu os israelitas para fora do Egito. Porque mesmo quando você se sente perdido, Deus tem um plano pra todos nós. Qual era o plano dele pros bebês que não foram resgatados? É difícil dizer. Havia um decreto pra jogá-los no rio. Bebês inocentes? Isso não é legal. Isso foi o faraó, não foi Deus. Mas de acordo com você, tudo faz parte do plano de Deus. Como você dorme à noite?